Com vocês, o mais novo sucesso, com Sandro Ranieri, Davi Luiz e Marcelo, na Levada do Pã. É de virada, depois da meia-noite para tudo, ninguém é de ninguém, eu vou botar pra beber. É de virada, depois da meia-noite para tudo, ninguém é de ninguém, eu vou botar pra beber. Agora! Na Levada do Pã, 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 pararam, pã, pã. 100 anos de futebol, Brasil, novos episódios, todos os viernes às 9h em Nat Geo.